TAN, 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 TAN É o DJ Jailé Chuka da norte, chuka da oeste, chuka da leste, chuka da sul Bota na boca, bota no peito, bota na chota e bota no cu Bota, bota, bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Dona xereca passa a xereca substantial Joga xereca Barça xereca Eita é o DJ GOMAY Tchuca da Norte Tchuca da Oeste Tchuca da Leste Tchuca da Sul Bota na boca, bota no peito, bota na chota e bota no... Vai bota na boca, bota no peito, bota na chota e bota no cu Bota na boca, bota no peito, bota na chota e bota no cu Bota onde? Bota no cu, bota no cu, bota no cu, bota no cu Faz tira da boca, bota na telega, tira da teca e bota no cu Bota, bota, bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Deu na xereca, passa xereca, jo na xereca, jo na xereca, jo na xerecaroca, jo na xereca